Antes do jogo Flamengo e Vitória da Conquista da Bahia, um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma ao jogador Leonardo, que morreu na última terça-feira. Aos seis minutos, o Flamengo não soube aproveitar, com o Igo que ficou de cara a cara com o goleiro Paulo Roberto no Vitória da Conquista, mas o Flamengo criava e não fazia. Agora foi a Verde Eder do Flamengo chuta forte, a bola passou em frente ao goleiro e foi embora. Dezenove minutos, Igo do time rubro-negro tentou de longe, mas a bola ficou nas mãos do goleiro. Vinte e sete minutos, Anderson do time baiano tentou de longe, mas a bola foi embora. Trinta e cinco minutos, o Vitória da Conquista outra vez, perigosamente, Toddinho bateu o pau no Sérgio, botou pra fora. Quarenta e três minutos, Carlinhos, ex-River, pelo Vitória agora cruzou, Arthur tentou, mas a bola ficou com o goleiro do Flamengo. Primeiro tempo sem muito brilho, zero a zero, Flamengo e o representante baiano. Na segunda fase foi o goleiro do Flamengo, Paulo Sérgio, que começou tendo que segurar a barra no ataque baiano. Vinte minutos, Cacá do Vitória da Conquista, bateu de longe, a bola foi pra fora. Vinte e quatro minutos, pressão do Vitória, a zaga do Flamengo jogou a bola pra longe. Vinte e oito minutos, foi o rubro-negro Dudu, que tentou passar pra Augusto, que diante do goleiro adiantou demais a bola, que ficou com o arqueiro Carlos Roberto. Trinta minutos, outra vez o time rubro-negro no ataque pela esquerda, Augusto chegou, mais a bola, tocou no goleiro e saiu. Em seguida, agora pela esquerda, bola cruzada, a defesa bateu, tocou a bola pra fora, mas o gol do time baiano. Aos trinta e três minutos, o goleiro do Flamengo, Paulo Sérgio, mais uma vez, teve que fazer boa defesa. Final, o jogo sem gols, 0x0, vitória da Conquista da Bahia e Flamengo do Piauí. Flamengo marcou seu primeiro ponto na competição.